Ele sabe o nome de tudinho, é T... Vamos lá. Ameaça nunca foi 100% pro exterminador. É, é a Skynet. Ameaça sempre é a Skynet. Que agora chamam Gênesis. Exatamente. A Gênesis vai virar Skynet, que vai mandar o T-800, que era pra matar o Kaba, mas não matou. Porque o T-800 virou o exterminador do bem, que vai matar o T-1000. E o T-1000 também não é... Para, 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 ameaça sempre é a Skynet. É isso que agora chamam Gênesis. Exatamente. A Gênesis vai virar Skynet, que vai mandar o T-800, que era pra matar o Kaba, mas não matou. Porque o T-800 virou o exterminador do bem, que vai matar o T-1000. E o T-1000 também não é... Que era pra matar o Kaba, mas não matou. Vai virar Skynet, que vai mandar o T-800, que vai mandar o T-800, que era pra matar o Kaba, mas não matou. Porque o T-800 virou o exterminador do bem, que vai matar o T-1000. E o T-1000 também não é... Para, para, para. Vai vir, vai vir, vai vir com pepeca.